Você acredita que em pleno 2019 não estar nas redes sociais ainda é uma opção? Eu tenho falado bastante de tecnologia e inovação. Obviamente que eu sou uma pessoa conectada. Realmente acredito que é impossível hoje a gente não estar nas redes sociais. E vou te dar dois motivos pelos quais eu faço questão de estar nas redes sociais. Eu falo bastante sobre os meus filhos. Uma das razões pelas quais eu faço questão de estar nas redes sociais é exatamente para estar mais conectado com os meus filhos. Parece mentira, né? Às vezes a gente acha que a tecnologia, as redes sociais vão nos deixar cada vez mais desconectados do mundo. Eu não acredito. As redes sociais têm me conectado a amigos, a ex-colegas de faculdade, a colegas médicos, têm me conectado a novas pessoas, têm me proporcionado novos aprendizados e por incrível que pareça têm me aproximado ainda mais dos meus filhos. Meus filhos são jovens, são crianças conectadas, adoram tecnologia, adoram redes sociais. E quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube, quando eu comecei a colocar vídeos, fotos no Instagram, os meus filhos que gostam dessas redes sociais começaram a me dar dicas, a conversar mais comigo sobre isso. Então, acredito que tenha nos aproximado muito mais do que tenha nos afastado. E outra coisa interessante, legal, é que se você acompanhar as redes sociais dos seus filhos, e para isso você precisa estar nas redes sociais, você também pode entender, às vezes, um pouco mais a maneira como o seu filho está pensando. Às vezes, algo que ele pode não estar lhe contando, ele está colocando lá nas redes sociais. Então, também, é uma boa oportunidade, às vezes, da gente conhecer algum lado dos nossos filhos que, talvez, porventura, eles não estejam nos contando. O outro motivo para eu estar nas redes sociais é o lado profissional. Então, alguém tem dúvida ainda que as redes sociais são uma excelente ferramenta para nos deixar mais informados, para nos trazer novos conhecimentos? Por exemplo, o Twitter é uma rede social, um microblog, e que eu uso ele muito para ler notícias. Então, eu sigo grandes veículos de notícias, de informação, e recebo de manhã sempre as notícias atualizadas no dia através do Twitter. O LinkedIn é uma rede social extremamente profissional, em que você acaba recebendo material, informação, artigos técnicos do grupo de pessoas que você segue, dos assuntos que lhe interessam. E, além de ser uma excelente fonte de conexão com pessoas que estão com o mesmo pensamento que você, que têm os mesmos interesses que você, então o LinkedIn é uma excelente opção do lado profissional. É claro, você pode usar as redes sociais para ver a fofoca, para ver sobre a vida dos outros, mas eu utilizo elas com um caráter muito mais profissional. Obviamente que, de vez em quando, é legal a gente dar uma espiada na vida dos outros, mas desde que isso não roube aquele tempo importante de você fazer coisas significativas na sua vida. Mas as redes sociais, sim, são uma excelente opção para a gente manter contato, fazer networking, divulgar o nosso trabalho, e é por isso que eu estou hoje com um canal no YouTube, tenho o Instagram bastante ativo, Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais você vai me encontrar. Basta procurar lá Carlos Eurico Pereira ou Dr. Carlos Eurico, que você me encontra em todas elas. Então, deixe de ser um dinossauro digital, vá para as redes sociais, encontre uma razão, um valor para você estar nas redes sociais. Então, hoje eu conversava com um colega médico e ele disse assim, vou ter que acabar entrando no Instagram para poder entender o que você está fazendo e te acompanhar as suas palestras. E eu disse assim, demorou. Está mais do que na hora de você entender que as redes sociais fazem parte do nosso presente e que são uma excelente ferramenta de trabalho e divulgação. Só para exemplificar para você, nos últimos dois anos eu tenho me conectado, especialmente via LinkedIn e Instagram, com algumas pessoas que têm essa pegada tecnológica em saúde. E especialmente entrei em contato com algumas pessoas que organizam grandes eventos na área de tecnologia e saúde. E qual foi o resultado disso? Não só aprendi muito com essas pessoas, como também hoje estou recebendo alguns convites para palestrar, prestar consultoria dentro dessa área específica, através desse networking que eu fiz pelas redes sociais. Encontro você lá nas redes sociais.